Alô, alô, alô Keblin, Keblin, alô, opa, nem vi que tava começando, e aí pessoal, bom, como vocês estão? Nem vi que a câmera tava ligada aqui, nossa, nossa gente, meu Deus, Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu, e desta vez eu taco pra vocês um jogo chamado Pokémon Shadow Dawn, é alguma coisa assim, é um simulador de batalha de Pokémon, nele é tudo liberado, então galera, já deixa aquele like boladão, comenta aí, me segue nas redes sociais, que tem o Twitter e tem o Instagram, está tudo na descrição, e eu pretendo fazer uma nova série com esse joguinho, porque tem como eu batalhar com vocês, meus parça, eu sempre vou mandar lá no meu Twitter, falando, estou indo jogar, e pô, o meu nick é esse, eu não sei se tem como criar sala, mas se tiver como criar sala, eu vou estar criando também, mas é basicamente isso, eu sei que tem como chamar pro X1, pro duelo, pra batalha, então basicamente é isso, se vocês querem que eu faça uma série desse jeito, Então, bora pro jogo, bora pra batalha aqui, mano, já explico pra vocês sobre os meus Pokémon que eu estou utilizando, vamos ver como funciona isso aqui, não deixa também de vir jogar aqui, mano, e me segue lá no Twitter, pra vocês jogarem comigo, eu vou estar deixando na descrição o nome do jogo, mas enfim, bora então, beleza, o cara tem um Shine Shine, que legal, nossa mano, o time desse cara é meio doido, mas enfim, aqui é todos os Pokémon liberados, então tem gerações aí que eu não sei o que tem, basicamente isso, com esse Pokémon aqui que eu não faço a mínima ideia que é, mas meu time nada mais que é um Gengar, Tiranitar, Charizard, Tyronflame, Tornados e o Kongerdur, bom, eu não faço a mínima ideia que esse cara vai começar, eu, se ele começar com isso aqui, eu estou ferrado, mas não tem problema, eu vou começar com o Tiranitar, eu acho que ele não vai começar com aquele Pokémon, beleza, eu não sei o que, pô, Tato, não faço a mínima ideia que Pokémon é esse, mas tudo bem, eu não, sério, eu não sei o que Pokémon é esse, como eu não sei, eu sempre uso o Crunch, beleza, ele é um Pokémon lutador? Nossa! Eita, nós! Eita! Tomara que se gritar eu mato, se gritar eu mato, meu amigo, gritou eu matei, gritou mas não matei, não, 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 mas beleza, ele vai morrendo no próximo round, no próximo round, vamos usar aqui o nosso, nosso Talon, e isso aqui, beleza, isso aqui ele já, vou eliminar ele, perfeito, ficou tipo elas por elas, agora ele vai tacar, não sei o que Pokémon ele vai jogar, eu tô achando que ele vai jogar um desses, esse aqui, Electrive, não, que? Tá bom, né? Cada um sabe o que faz, mas, ah, eu sou o Mega Evolução, que? Me sente power, tá bom, ele não vai matar, não, não, ele não jogou, filha da mãe, será que é assim? Então, então, então amigo, aquele abraço do Skyzinho, uma, ihu, falou, beleza, vamos, ah, agora ele resolveu, resolveu fazer coisa legal, mas eu acho que eu ataco primeiro, e se ele tá, não, azedou, tô fazendo coisa errada aqui, tô fazendo coisa errada aqui, eu sei, eu sei que eu tô fazendo coisa muito errada, muito errada aqui, mas, vamos jogar isso aqui agora, e vamos usar o nosso Dragon Punch, meu amigo, mano, ah, velho, qual que é a chance de ficar, deixar o paralisado, mano, mano, eu tenho uma hype, meu jogo paralisado nunca deixa, dos inimigos, tudo deixa, mano, fico muito bolado com isso, na moral, sério, não, sério mesmo, eu não consigo deixar ficar paralisado, não é, eu quero jogar o mesmo, vai ficar errada por elas, não, não vai ficar errada por elas, não, porque eu vou usar isso aqui, que não é que off, só que eu tô paralisado, não, beleza, eu vou aumentar, por que que não, eu vou usar aqui então agora um Dragon Punch, não, 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 filha da mãe, filha da mãe, não, eu devia ter usado outro golpe de prioridade, mano, nossa boa, ele, que bobão, ele podia ter me matado, que cara doido tio, ele usou o golpe errado, certeza, não é possível, meu Deus, que Pokémon, que isso, que isso, moleque, vamos lá, ah, ah não, que Mon Blast, que, vou saber que Pokémon é esse, Pokémon fada, mano, nunca vi esse trem, eu hein, tá, é um Pokémon fada, vamos usar o Charizard, né, não sei o que esse Pokémon faz, credo, Mega Evolução, eu podia usar isso aqui, não, mas eu vou usar o Fire, eu não tô preparando, eu não sei, se ela não me matar, ela morre, nossa, ela se, meu pai, nossa, mas é louco, é louco ter feito isso, pode morrer, aí ó, foi louco, ele devia ter me atacado, com o Fire, Fire, Pokémon fada, tem vantagem com o Pokémon dragão, se não me engano, nessa posição, olha ó, Pokémon dragão, eu não sei, porque que esse cara fez isso, é sério, não faz, nossa, Pokémon pesado esse, ah, mas aqui já, já desandou, consegui ganhar essa primeira batalha, por erro dele, ele fez alguns erros bons, mas manda aqui ó, GG, aqui ó, duelo, então, próxima, próxima batalha, vamos pro próximo aqui então, não, aqui eu quero mostrar pra vocês, é, vou mostrar pra vocês que agora é um time, vamos tentar fazer um time, mudar alguma coisa, que editar alguma coisa, no nosso time aqui, vamos ver aqui na Team Builder, deixa eu fechar isso aqui, Team Builder, beleza, o Gengar, eu não, tipo, não tem, o que eu podia mudar, era o T, só que eu gosto muito do Pokémon, o Tornado, eu também gosto bastante, então o Gengar, tá sendo um dos Pokémon, que eu não tô mais utilizando tanto, tem como eu pôr, outro Pokémon no lugar dele, Pokémon que dá pra fazer algumas coisas, melhores, até, tem o Latias, as Latias dá pra fazer umas coisas, muito bom com ele, e ele também tem o Levitard, não sei se vocês chegaram já, a ver um Latia em ação, como que é, é um Pokémon bom, bom mesmo, e eu tô achando, eu tô pensando em usar o Latia, tô sinceramente pensando em utilizar o Latia, só que eu não sei o que utilizar com esse Latia, basicamente, bom, beleza, vamos aqui então, tava pensando aqui o que dá pra fazer, tentando pensar aqui mais ou menos, dá pra nós usar o Latias, tem o Latias e o Latias, eu vou usar o Latias, só que eu quero usar, o Mega, o Mega Latias, porque é o melhor, nesse caso, então vamos usar o Mega, vamos usar aqui, é, dá pra usar um Surf com ele, eu não tenho tanto golpe, eu não tenho até Pokémon de Água, então, é bom utilizar um Surf, vou fazer um Latias de Calm Mind, dá pra usar um Psy Shock, cadê, Psy Shock, e aqui eu posso estar colocando, bom, deixa eu pensar, eu posso colocar um Substituto, ou um Recover, vou colocar um Recover nele, Latias, Latias é Tímido, vamos fazer um Lat, cadê, Latias é Tímido, 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 aqui, Tímido, beleza, então Speed, Especial Attack, e vou colocar o restinho aqui, se sobrar 4 pontos em HP, vou colocar um Latias full dano, mas muito dano, basicamente isso, mas vem aqui no, no Charizardão, e não coloca, coloca um, coloca aqui, achar um outro Pokémon, agora, é que eu posso estar colocando o Gengar de novo, sem problema, porque, é bom ter um Gengar, eu praticamente gosto muito do Gengar, acho que eu vou deixar, vou botar alguém aqui de novo, e vamos ver aqui, que eu posso estar colocando nele, vou colocar dessa vez um, não, porque não adianta eu pôr Life, deixa eu pensar aqui, deixa eu só pensar aqui, o que dá para nós fazer, qual o item que dá para nós estar colocando nesse Gengar, pior que não vai ter o item, deixa eu ver, aplique a prioridade, aqui ó, vamos colocar isso aqui, de aumentar o dano de fantasma, e como eu sou um tipo fantasma, vamos usar o Hypnose, fazer o basicão dele aqui, vou usar o Destino, para fazer um negócio mais, um pouco mais complexo aqui, Dream, e aqui eu posso estar colocando, o que eu colocava aqui antes, o que eu posso estar colocando, tem Hypnose, o Destino e Dream, que eu estou colocando o Shadow Ball, agora para o Fantasma, beleza, aqui já fechou, vamos fazer aqui, um Tímido, cadê, Tímido, ou Modeste, eu faço um Full Dano, vou fazer um Modeste dessa vez, fazer um Modeste, então pega aqui, pega aqui, e aumenta aqui, fazer um Modeste dessa vez, beleza, fizemos o time aqui, vocês viram que é fácil, então vamos procurar, mais uma batalha, vamos procurar mais uma batalha aqui, então mano, se você está gostando desse vídeo, já deixa aquele like boladão, e é isso aí, o que aconteceu aqui, tá, começando a batalha, meu pai, não, não, não vai ser tão pesado esse time não, só esse Pokémon aqui, que eu nunca vi, e esse aqui, são esses dois Pokémon só, que eu não vi até agora, mas tudo bem, o que que dá para começar, eu vou começar com, vamos começar com o nosso Gengar, vamos começar com o nosso Gengar, o que que vai ser, Gengar contra Gengar, não, eu não faço minha ideia, que Pokémon é esse, vamos começar já usando destino, porque se ele for um Pokémon, que vai me dar hit kill, eu já elimino um, e fica elas por elas, então vamos dar aqui já, um hipnose, esse cara vai ficar bufando, ô, mano, o que que esses caras, mano, parece que eles só estão querendo fazer, essas coisas desse tipo, é muito chato, tá, botei para dormir já, botei para dormir, só para, só para ele sentir, um pouco do meu poder, bão, nossa senhora, é, adeus, adeus, joia, então, foi muito bom te conhecer, você é um Pokémon muito legal, tá bom, muito obrigado, aquele abraço, tchau, é, fio, mexe com o Gengar tímido, para você ver, se ele não dá dano, é, mano, não é só, não é só Gengar tímido que serve não, mano, o Modéstia também é pesado, o Gary, tem intimidade, ele tem intimidade, vamos usar o destino, vai, me dá hit kill aí, amigo, não vai me dar hit kill, tenho certeza que não vai dar hit kill, nossa, meu amigo, meu amigo, então já dorme, já dorme, já toma, já toma, toma de graça aqui, toma de, não, eu perdi um ataque, mas tudo bem, toma de graça aqui, o Dream, eu vou botar para dormir de novo, vou botar para dormir de novo, não saiu meu, hum, meu parça, saiu meu destino, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, acontece, acontece, em todas as melhores, acontece, ai, meu pai, eu não sei se eu uso esse aqui, é meio com, ah não, não aposar esse aqui sim, mas isso aqui, eu já deixo esse, esse no campo, já uso isso aqui, ó, quem vai tacar primeiro, ele vai tacar primeiro, porque ele tem um speed aumentado, mas eu ataquei, ah é, o que Gerardus é considerado como um pokémon voador também, mano, é uma coisa para mim que não faz sentido, um Gerardus ser considerado como um pokémon voador, Sério que você fez isso? Ele deve estar com um golpe lutador, certeza, certeza que ele deve estar com um golpe lutador, mas morreu, eu não sei porque ele trocou de pokémon, sério, ele precisa ter uma Torfalma, ele realmente jogou muito errado ali, deixa eu jogar aqui o meu, meu grandioso tornado, vamos já dar aqui, eita nóis, vamos lá, adeus Gerardus, aquele abraço, não, ele já está perdido nesse jogo, ele já se perdeu, se ele não tem um mega, ele não, deve ter um mega, não é preciso, não tinha gás, ah, ele trocou, o que esse pokémon faz, mano, o que esse pokémon, nossa, nossa, que pokémon lindo, caraca, que pokémon lindo, nossa, meu parça, muito lindo mesmo, sabe que o meu, ele é o que? vamos usar esse aqui então, ah, ele trocou, ah, malandro, então você quer bancar de malandrão então, para o meu lado, é isso, é isso, quer bancar de malandrão, então, banca de malandrão aí comigo, meu parça, ficou paralisado, boa, deixou pegando fogo, mas não tem problema, amigo, abraço, Gengar, mano, ele está tendo lá uns golpes, a mais tratéria do Gengar aqui, eu acho muito paralelo, muito, não gosto, porque, ele ficou paralisado, ele não conseguiu eliminar nenhum, e só me deixou, tipo, com fogo, queimando, agora, são os caras, que não entendem muito como funciona esse trem, vamos usar um Drone Punch, nossa senhora, mas ainda bem que não vai recuperar a vida aqui bastante, nossa, meu parça, o problema é que ela vai agora ter, ah não, isso aqui tem prioridade, abraço do Skyzinho, meu amigo, segura, me segura, que não é, não é bom, Drone Punch, para recuperar a minha vida, ah não, ele tocou primeiro, nossa, que contexto ele vira, beleza, nossa, super efetivo, moleque, não tem essa não, tio, ae, mano, aquele abraço do Skyzinho, porque, porque não é, não é fera mesmo, mas, 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 arrebenta tudo, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, não esqueça de comentar aí embaixo, mano, me segue no vídeo social, para nós podermos estar jogando junto, e se você realmente gostou desse vídeo, mano, sério, deixa aquele like, pois está puxando para dentro, tem muita coisa que dá para fazer nisso aqui, dá para nós fazer várias batalhas de inscritos, e várias coisas legais, mas enfim, o Skyzinho vai nessa, falou e, fui!